Aí moçada bonita, galerinha bonita, pois é moçada, eu estou aqui por São Vicente, no primeiro ponto, no primeiro porto, onde ficava Asnal, moçada, onde ficava Asnal aqui, as caravelas, ok? Então eu vim mostrar aqui o primeiro ponto aqui de São Vicente, ok? Olha aqui, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, moçada bonita. Pois é, esse ponto aqui, ó, onde marca o porto, onde ficava Ascaravelas aqui, esse ponto aqui, moçada, é a Trips de Alfandegária do Brasil, da história do Brasil, Trips Alfandegária do Brasil, esse marcado, esse ponto aqui, galera. Vou virar a câmera aqui, agora eu vou descer até o mar, ok? Aqui é mar pequeno, onde ficava Ascaravelas, moçada, tem um pessoal aqui, meio bagunçado, mas é moçada, aqui, olha aqui, estou descendo, tem um pessoal ali, olha, pois é moçada, aqui é onde ficava Ascaravelas, está vendo? Tudo história do Brasil aqui, moçada, olha, olha a moçada que alegria, é onde acontecia, os piratas atacavam Ascaravelas, elas ficavam por aqui, aqui não tem onda, não tem nada, então Ascaravelas, aqui ficava o porto, o porto ficava, a Trips, a Alfandegária do Brasil ficava localizada bem aqui onde eu estou, moçada, isso é a história do Brasil, verídica, moçada bonita. Olha, e ali, a ponta, eu botei aquela ponta agora, a região muito bonita, galera, muito bacana mesmo, vamos lá todo mundo, pois é, galera. E lá no fundo, não dá para ver hoje, tem uma neblina, aqui é onde ficava o porto, onde ficava, aqui ficava ancorada Ascaravelas aqui, moçada, Ascaravelas ficavam aqui ancoradas aqui, e é onde aconteciam os sacos, os roubos dos piratas. Olha, aqui é bem calmo o mar, tá vendo? Claro, naquela época não existia aquela ponte, claro, tá vendo? Não tinha moçada, tá vendo? Olha, olha aqui, tá vendo? Ali a ponte do mar pequeno, e as Ascaravelas ficavam por aqui, é a história do Brasil, tá vendo? E aquele ponto ali, vou subir até ele de novo e vou até mostrar um pouquinho mais aqui de São Vicente, tá vendo? Pois é, galera, as Ascaravelas ficavam ancoradas nessa região aqui, tá vendo? E aí aconteciam os sacos. Vamos lá para conhecer um pouquinho mais de São Vicente. Pois é, galera, aqui é, começava toda a história. Primeiro porto das Nau, era aqui, já cansei subindo ali, tá vendo? Olha, esse ponto aqui. História do Brasil, moçada. Não é bem divulgada, mas vocês sabem, São Vicente é a primeira cidade do Brasil, né? Pois é, galera, as Ascaravelas ficavam aqui, tá vendo? Porque aqui era o porto, e aconteciam os sacos, né? Aí os piratas vão virar a câmera aqui e mostrar para onde eles fugiam naquela época. Claro, aqui, ó, mudou totalmente, né, galera? Não tem nada disso aqui. Eles roubavam e fugiam aqui por esse morro aqui, tá vendo? Onde eu subo, galerinha, para cair para o outro lado, lá na Praia dos Piados. Tem uma rodovia, uma... aqui, ó. Pois é, galera, espero que goste. Vamos todo mundo aqui caminhando comigo. Moçada, a primeira vez que você está passando aqui, sou Oscar do canal Mãos na Garage. Se gostar do conteúdo, fica por aqui. Vou te tratar muito bem, com carinho, moçada bonita. Você vai ser sempre uma pessoa bem recebida aqui pelo meu canal. E vai sempre ter alguma coisinha legal. Sobre a nossa região aqui, ok? Olha que regiãozinha bonita. Vou sair aqui lá na ponta e pensa, moçada. Tô caminhando. Olha aqui, moçada. Bom, tem uma região muito bonita ali. Ó. Som Vicente. Vendo? Pescado é... Hum. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, um cara com calaque, o senhor passeando aqui de barco, pescando. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui toda a baía de São Vicente. A região muito bonita mesmo. É, mano? Ó. Eu acho linda essa região. E faz parte da história do Brasil, né, galera? Aquele ponto, quando eu comecei lá, galera? Ali é o pequeno ponto da... Primeiro ponto das Nau. Da... Das Nau. Ficava ali, localizado ali. Era o trips ao Fondegário do Brasil. Ó, galera. Eu estou embaixo da ponta aqui, tá vendo? Ó. Essa ponta tem história, galera. Tá vendo? Gente, eu acho essa região muito bacana mesmo. Ó o barulho que faz aqui, ó. Ó. Isso aqui, gente, é a baía de São Vicente. As caravelas ficavam todas ancoradas ali. Nessa região, toda nessa região. Mas como tem ostra aqui, ó. Ó como tem ostra. A mara abaixou aqui, ó. Por isso que eu estou aqui, galera. Moçada, eu estou embaixo da ponta. Mas como tem ostra aqui, viu? Não é isso que eu vim mostrar um pouquinho da história. Mas eu passo e mostro um pouquinho de tudo, ó. Estou embaixo da ponta aqui, ó. É grande. Ó. Muito bonito. Ponte pênis. Ó, gente. Olha aqui na pilastra da... Isso é tudo ostra, viu, gente? Mudado aí, ó. Ó. Tá vendo? Olha, galera. Ó. Olha pra isso. Isso é tudo ostra. Olha que é ostra, galera. Ó. Pois é, estou aqui embaixo da ponta. Galera, é um pouquinho da história do Brasil. Eu estou na primeira Vila São Vicente. Isso aqui faz parte... Tudo isso aqui é a história do Brasil, meus. A primeira cidade, né? Vila. Vila São Vicente. Tem umas conversas aí. Mas eu não vou falar em detalhes, não. Vou aqui. Aqui é a minha região. Eu gosto muito daqui. Acho muito bonita. Eu vou atravessar andando agora a ponta, ok? Vou atravessar a ponta aqui, ó. Vou abaixar a ponta. Vamos lá, todo mundo. Agora eu vou cruzar a ponta andando. Vamos lá, todo mundo. Vou atravessar a ponta aqui. Subindo a ponta e andando. Por cima. Ó. Olha que legal. Aí depois volto pelo outro lado. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, todo mundo. A gente estava judiada. Ela foi toda revitalizada. Passou por reforma. Trocaram algumas coisinhas dela, mas... Vamos lá, todo mundo. Não, não troca. Não sei como é que vai ficar. Vamos lá, todo mundo. Pela ponta e moçada bonita. A ponta e pente. Todo mundo atravessando, correndo, trotando aqui comigo. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Alô, rapaz. 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 Olha. Vamos lá, todo mundo. Falou, rapaz! Vamos lá, todo mundo. Assim, ó. Todo mundo, olha que região linda. Todo mundo costuma vir pescar aqui, galera. Ó, ó. Tá vendo? Olha, galera. Aqui em frente, naquela seta ali, tá vendo? Vai pra Biquinha, vai pro centro de São Vicente e Santos. Se vai seguir reto aí, pô, até em casa. Olha que região bacana, ó. Tá vendo? Aí todo mundo costuma vir pescar aqui, galera. Tá vendo? Gente, olha que passarinho bonito ali, não sei o nome dele não, ó. Bonito, ele faz até pose pra gente. Né, moço? Bonito, né? Não, pode ficar aí, pode ficar. Olha, olha que bonito. Viu, galerinha? Aqui é uma região muito boa pra pesca, tá vendo? Pois é, isso aqui é tudo história do Brasil. Aqui é a Casa das Bananas, tá vendo? De 1921 que ela existe aqui. É bem rústica aqui. Vou descer aqui. Ó, vamo. Ó. Esses carros parados aqui é pra atravessar a ponta. Faz fila aqui no outro lado. Pois é, galera. Eu tô aqui, ó. Tô dentro da Casa das Bananas. Passa das Borras. Olha que região. Ó. E as caravelas, né, moçada? Ficava aqui, né? Aí o pessoal roubava, saqueava e fugia ali, Pera aquele morro ali, tá vendo? Ó. Tomou, ó. Tá frio pra caramba agora. Tá frio pra caramba agora. A gente me voltando aqui no ponto de rápido, tá bonitinho. Ó. E o pessoal está aqui, ó. Galerinha, ó. Estou muito rápido aqui agora. Está frio. Está bem, então. Agora, você viu que é na barra do Rio de Janeiro. Pois é, vou ficar aqui na coragem. Espero que gostem do estado. Não, 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 não. Não, 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 não. Na região, eu vou ficar agora. Ah, estamos com o Rio de Janeiro. Nós estamos com o Rio de Janeiro. Tudo, tudo, tudo. Eu vou ficar aqui, saindo. Eu estou com o Rio de Janeiro. Estou com o Rio de Janeiro. Na Vila, que hoje é uma cidade. São Vicente. A primeira rua do Brasil, galera. Ah, vou passando aqui. Pois é, galera. Espere que gostem. Se você é a primeira vez que está passeando aqui na minha região. Está na Vila e Feliz. Se gostar do conteúdo, se inscreve. Deixa aquele joinha. E estamos juntos, moçada. Beijão para todo mundo. Estou feliz, moçada bonita. Galerinha bonita. Beijão para todo mundo. Fui, moçada. Galerinha bonita. Fui. Vou virar a câmera aqui. Para finalizar com uma imagem gostosinha para vocês, moçada. Olha aqui, galera. Olha que bonito. Está vendo? Olha. O pessoal pescando aqui. Olha aí, moçada bonita. Achei. Olha. O pessoal pescando. Beijão, moçada. Isso é uma história de verdade.